A gente está ainda, nas últimas semanas, falando muito de Marvel, porque teve a San Diego Comic Con, teve o Vingadores Doomsday, teve o nosso querido Robert Downey Jr. parecendo do nada como o Dr. Destino, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas uma coisa que não foi falada, apesar de ser sempre pedido pelo pessoal aqui na Live, o pessoal que assiste o Luminati sempre fala desse assunto, mas é claro que ele não foi nesses eventos, porque ele é um filme da Sony Pictures, eu estou falando, é claro, do próximo filme do Homem-Aranha, com o nosso querido Tom Holland, que uma hora ou outra tem que voltar para esse papel. E ele não foi falado disso, porque ele é uma produção da Sony, esses eventos foram todos na Marvel, e apesar de haver essa colaboração do Tom Holland poder aparecer nesse tipo de evento, o filme está sendo ainda em desenvolvimento lá. E aí a gente está tendo uma onda de rumores sobre esse filme. Tudo indica, o Kevin Feige falou até recentemente que eles estavam para receber um roteiro nas próximas semanas do filme, certamente tem gente aí que está sendo ativada por conta desse roteiro, para fazer arte conceitual, para fazer storyboarding, essas coisas que os filmes têm, e com isso acaba sendo divulgado para insiders, para jornalistas, alguns rumores, algumas coisas que podem rolar. Eu acho que a gente tem alguns principais, acho que são três principais rumores para a gente falar aqui hoje. Jedi, eu sei que vocês fizeram um vídeo aqui no Homem-Aranha TV, bem recentemente, sobre isso, então levanta aí para a gente quais são as coisas que estão sendo faladas, mas pode focar já, eu acho que no que você já falou no vídeo, porque é uma das principais especulações sobre esse filme do Homem-Aranha. Legal, legal. Cara, está por enquanto só no Disse Me Disse, do Homem-Aranha 4, porque como você bem falou, é um filme da Sony. Então a gente tem sim alguns vários rumores, nada muito escrito em pedra, nada que a gente possa atestar, mas é tudo baseado no que o Marvel Studios e o MCU estão desenvolvendo agora. O principal dos rumores é quanto à entrada do Miles Morales no MCU, porque é algo que está sendo muito aguardado pelos fãs, já tem sido ventilado. A gente tem que relembrar que no MCU o personagem do Donald Glover é o Prowler, que aparece em Spider-Man Homecoming, e ele aparece em Homem-Aranha no Aranhaverso, com o Miles Morales, uma versão do universo dele em live action, como o Prowler. E a gente tem ele em Spider-Man Homecoming, ainda não como o Prowler, mas como o tio dele. Ele fala que tem um sobrinho que mora na região, e ele não quer que aquelas armas alienígenas fiquem pela região. Ele fala isso para o Homem-Aranha e do Tom Holland. Quando ele fala que tem um sobrinho lá na região, é óbvio que a gente pensa de início Miles Morales. Então é uma presença que está muito ventilada já em todos os fatores e em todos os quesitos para a Marvel. Para Homem-Aranha 4, apesar dos rumores enfraquecerem bem de leve a presença de um potencial Miles Morales, eu diria que fortalecem pelo fato de que a gente vai ter o Guerra Secreto. E quando a gente tem Guerra Secreta, especialmente nos quadrinhos, a gente tem o Battle World, que é o mundo bélico do Doutor Destino, onde ele reúne várias realidades que batalham, duelam entre si, e são salvas, entre aspas, da destruição total do multiverso. E nada impede da gente ter um Miles Morales dessa realidade ali, combatendo ou se unindo à realidade da Terra 616. A gente noticiou ontem, inclusive, no canal do Homem-Aranha também, a presença do Tobey Maguire, que, segundo os vazamentos recentes, já assinou com a Marvel para retornar para a Vingadoria dos Expressos. Então se você vai ter o Tobey Maguire, Tom Holland, talvez o Andrew Garfield, a trindade que deu certo do Homem-Aranha sem volta para casa, por que não adicionar mais uma cereja nesse bolo com o Miles Morales? Então os rumores acabam sendo bastante positivos para a chegada dele para o MCU. Cara, eu acho que o Miles Morales no MCU é uma inevitabilidade. Isso vai acontecer. Isso não tem como ele não acontecer. Até porque o Tom Holland já disse algumas vezes que ele não quer passar muito tempo como Homem-Aranha. Cara, um dia desse, se eu não me engano, foi um dia desse que fez 10 anos do anúncio dele como Homem-Aranha. Já? Ele foi anunciado como Homem-Aranha. Para você ver, a gente não pensa nisso, mas já faz esse tempo todo. Tudo bem que a carreira de cinema do Tom Holland fora do Homem-Aranha não está dando tão certo, então eu também não sei o quanto que ele vai mudar essa ideia dele. Mas... Não, ele fez um dos papéis dramáticos bem legais. Voltou para o Uncharted, né? O quê? O Uncharted? Não, não. Não, 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 não. Estou falando daquele do diabo de cada dia, né? É, esse é o quê? Mas aí ele morreu psicologicamente falando. Essa série... Se destruiu mentalmente. Aquela série não é boa, não. Pô, pelo menos ele está tentando, né? Vamos agradecer e torcer pelo menino, pelo menos. É, não, eu torço isso para ele. Eu acho ele um bom ator, acho ele um ótimo Homem-Aranha. E assim, o pessoal já está comentando aqui sobre esse assunto. E o Leonardo falou que no final do Homem-Aranha, do Sem Volta para Casa, o Peter vai morar no mesmo prédio do Miles. Isso nunca foi confirmado. Ficou só no âmbito da teoria, mas é uma teoria muito legal. E o Rafael trouxe aqui justamente o que eu queria abordar agora. Miles no Homem-Aranha, agora, não é queimar cartucho? Miles em Vingadores seria melhor como os quatro Homem-Aranhas. Eu não sei se dá para a gente botar, sabendo que Guerra Secretas já vai ser tanta coisa, e certamente vai ter o Tobey Maguire, certamente vai ter o Hugh Jackman, obviamente vai ter o Howard Downey Jr. como o Dr. Destino. Se não tiver, ele volta como o Tony Stark. E eu não sei se talvez introduzir o Miles ali, por uma história dos quadrinhos, ele seja um dos protagonistas e a história termine finalmente colocando ele no mesmo universo do Peter, do Peter Principal. Eu acho que talvez seja demais. Mas uma coisa que o Goncote falou aqui, é que eu acho que jogar o Miles Morales agora é queimar cartucho, especialmente, porque ele tem uma trilogia de filmes muito boas que ele tem concluída, e a Amy Pascal, produtora dos filmes de Homem-Aranha, falou que ele não vai aparecer no live action antes do Além do Aranha Verso, que ia estrear ano passado, ou melhor, este ano, em março, foi adiado, e agora não tem data, e dizem que nem em 25 ele sai. Deve ficar para 26 ou 27. Eu não vejo eles fazendo o Miles Morales para valer antes dessa animação ser concluída, antes da trilogia fechar. Pode ser, porém, e aí eu quero ouvir da galera, pode até jogar uma enquete aí no chat, Jedi, se vocês gostariam de ver o Miles Morales live action agora, ou espera a Arena Verso terminar. Eu acho que é muito melhor você esperar a Arena Verso terminar, a não ser que você faça como, por exemplo, no jogo lá do Homem-Aranha, que ele primeiro aparece só como um civil, e você conhece ele e tudo mais, e só depois a gente tem a transformação dele num Homem-Aranha, ele é treinado lá pelo Peter Parker. Mas, Gil, para você, já está na hora da gente falar de Miles Morales no MCU? Tem que esperar ainda? Dá para fazer isso que eu falei, de trazer ele como Miles e não como Homem-Aranha? Como é que você faria isso agora? Cara, eu acho que assim, discordando da maioria da galera, acredito eu, eu não curto muito Tom Holland de Homem-Aranha. Não é culpa do Tom Holland em si, eu acho que eu não gosto dos filmes dele. O terceiro, que é mais o, enfim, todo aquele fanservice e tal, é mais divertido, porque, enfim, mais pela presença dos três Homens-Aranhas do que pela história em si, eu acho as histórias dos filmes do Tom Holland mais fracas, e eu acho principalmente por esse fato de que ele não é o amigo da vizinhança, ele estava sempre se pautando no Robert Downey Jr., na persona do Tony Stark, era sempre megalomaníaco, ah, tem o Tony Stark pra lá, o Tony Stark pra lá, eu acho que ele precisa voltar, o Homem-Aranha precisa voltar a essa essência de amigo da vizinhança, e eu acredito que o Miles possa ser um bom acréscimo, um bom braço direito, entre aspas, pra estar nessa nova jornada, e nesse novo momento do Peter, ele se acostumar a ser um cara sozinho, que precisa resolver os problemas da vizinhança, e não megalomaníacos, e ele tem um outro amigo da vizinhança, que seria o Miles. Eu acho que seria muito divertido ver uma dinâmica entre Miles e Peter, principalmente em se tratando do Tom Holland, que é um cara divertido, então eu acho que poderia ser um acréscimo bacana. Então, eu não me incomodaria se fosse agora, eu acho também que, pra Guerras Secretas, eu não gostaria dele ser introduzido só em Guerras Secretas, como tipo, ah, é um easter egg, eu acho que o Miles vai ter que ser estabelecido, porque como você falou, o Tom Holland parece não ter pretensões de ficar pra sempre com o Homem-Aranha, eu acho que toda essa demora também, pra voltar a ter esse quarto filme, óbvio que tem um monte de questões envolvidas, teve a pandemia, aí teve a guerra dos luteiristas, sei lá, pipi, pipi, mas eu acho também que o Tom Holland está dando uma segurada, ele está dando uma segurada na carreira de ator, então a gente já percebe que ele não vai perdurar muito como esse personagem. Se a gente precisa de outra pessoa pra segurar esse manto, eu acho que o Miles seria uma boa opção, e eu acho que ele também continua com o nome muito em alta por conta do Aranha Verso. Eu não acho de todo ruim ele aparecer agora, só que ele precisa ser bem trabalhado e bem introduzido. Mas, no final das contas, respondendo a sua pergunta, eu não me incomodo dele ser introduzido agora, não me incomodo dele ser introduzido depois, depende muito de como vai ser esse trabalho de introdução. E talvez, pensando aqui, desculpe me interromper, mas só pra pontuar aqui e fortalecer também, eu acho que a essência do Amigo da Vizinhança é tudo que o Miles tem atualmente, que é esse cara que cuida realmente de quem está próximo dele, é um herói mais nível de rua, por assim dizer, um Homem-Aranha mais próximo da população. E isso é muito forte no Miles, a gente tem visto em várias histórias, como no próprio Aranha Averso e também no jogo do Homem-Aranha 2, da Sony, do PlayStation 5, ele tem muito essa característica, que eu acho que pode resgatar esse sentimento do Homem-Aranha parceiro, do Homem-Aranha, seu colega ali do lado, que te ajuda, te salva, e ao mesmo tempo, sabe, ele pode, sei lá, resgatar gatinho na árvore, entendeu? então acho que o Miles acaba resgatando isso. O Hélio concordou 100% aqui com a Gil, o Gustavo falou que acha que é um bom momento para introduzir agora o Miles, o Guilherme já acha o contrário, o meu chá, ela está dizendo que é melhor deixar para depois do Guerra Secreta, então o pessoal também está um pouco dividido aqui. Na enquete, a maioria acha que deve, pelo menos, esperar o Aranha Averso terminar, independente de ser agora ou depois. Duas coisas que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, e eu concordo, Gil, por exemplo, eu gosto dos filmes, eu acho os filmes do Roland Legais, em graus variados, o segundo acho, mais ou menos, o terceiro acho muito, muito bom, mas eu concordo com você, que ele não traz aquela coisa. Nossa, eu gosto de segundo. O segundo é bem complicado. Eu gosto, eu gosto de segundo, mas eu tenho forma de gostar de filme ruim. Ui, ui, ui. É bom, eu não vou trazer aqui, até mudei a sua introdução hoje aqui, Jedi, para a gente não falar de certos filmes aí, certas ascensões, Skywalkers, mas... Não, 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 pô, aí você acaba com a minha credibilidade, Jacob. Eu não sei do que você está falando, mas uma coisa assim que eu acho que a gente pode levantar é que no final do último filme, o Tom Holland, ele é colocado numa posição bem clássica de Homem-Aranha. Ele é colocado numa posição de tipo, ele está sozinho num apartamento meio acabado, ele tem uma roupa que não é tecnológica, e eu acho que era justamente uma ideia ali de agora fazer umas histórias mais clássicas com ele. E uma das coisas que se dizia que ia acontecer no cinema agora era justamente uma história do Homem-Aranha contra o rei do crime, que ia ter o Demolidor também, possivelmente, era o que se dizia nos rumores, e aparentemente os rumores da vez agora, é de que essas histórias ficaram para depois do Guerra Secretas, que eles não vão fazer isso agora. Agora seria uma história, por exemplo, envolvendo a roupa preta do Homem-Aranha, a roupa clássica do Sibion, que muita gente já achava que podia acontecer agora, mas aí eu vou dizer, por um lado, eu como fã do personagem e que adoro essa roupa, como qualquer fã do Homem-Aranha adora, quero muito ver um filme que faça direito essa história. Por outro lado, eu acho que se a gente fizer essa história agora, se a gente fizer outra parada que não seja mais de rua, a gente está roubando a chance de finalmente ter esse filme que a Gil falou do Homem-Aranha e Amigo da Viziança. Já vai ser de novo uma história com alienígena, uma história com ficção científica, uma história, sabe, já que ele vai estar de novo dividindo o protagonismo com outros personagens. Então, eu acho que dá até para seguir o modelo lá do jogo, do videogame, de primeiro apresentar o Marcos Morales e depois fazer a história onde o Peter pega a roupa preta e o Marcos é que precisa ajudá-lo a sair da roupa preta. Mas eu guardaria tudo isso para depois, só que eu acho que eles não vão fazer isso, eu acho que eles querem, sabe, desgastar as balas pesadas deles e vão usar mesmo essas histórias de roupa preta, essas paradas todas. Gil, você falou aí que queria essa história mais Homem-Aranha e Amigo da Viziança e tal, mas a gente sabe também que a história da roupa preta é uma das mais clássicas do personagem. Você acha que é um bom momento para essa história agora ou a gente guarda para depois? Ai, gente, honestamente, eu cansei de criar expectativa em cima de qualquer coisa envolvendo simbionte, Venom, roupa preta, para mim é assim. Desde que eu era uma criança, criança, de que ano é o Homem-Aranha 3? 2007? 2007, é. Sei lá, eu tinha uns 9 anos. Eu não entendia nada. Você tinha 9 anos em 2007? 2007, é isso aí. E isso, faz a gente se sentir velho. Eu estou muito velho, meu Deus. Eu lembro até hoje que eu não manjava mais para mim, eu virei e falei, caralho, vai vir um Venom. 9 anos de idade, nem sabia que era Venom, mas eu sabia quem era Venom. Eu falei, nossa, esse filme vai ser... Não, me fudiu. Aí chegou o Venom. O filme do Tom Hardy, eu virei e falei, puta, é esse filme que vem aí. Aí eu fui na pré-estreia meia-noite, meia-noite, e na manhã seguinte eu tinha a prova de constitucional às 8 da manhã. Eu saí do cinema, cheguei na minha casa 3 da manhã me odiando, odiando todos os responsáveis por esse filme. Que filme ruim, pô. Então, assim, eu acho que o traje preto é uma coisa clássica que pode ser sim trabalhada, mas eu acho que já gastou muito cartucho envolvendo o simbionte, muito cartucho envolvendo o Venom e quase nunca sai algo que é, sei lá, de forma unânime considerado bom. Tem algumas pessoas que gostam, tem outras pessoas que não gostam. eu revi o terceiro filme do Tobey Maguire esses dias, eu não acho que ele é tão ruim assim, é que ele insere muitos personagens, não desenvolve quase nada, os dois primeiros eram muito melhores, mas honestamente, a minha visão é a seguinte, não precisa de simbionte agora, eu acho que existem outras possibilidades que a gente pode extrair ainda, eu acho que esse teste aí de envolver simbionte, envolver Venom, envolver qualquer coisa com a cartagem preta, já teve aí suas tentativas, não deu certo, então bola pra frente, vamos seguir aí, esse barco já partiu, vamos tentar focar mais no amigo da vizinhança, tranquilidade, assim, mas essa é a minha opinião. Eu tava pensando aqui, inclusive, porque vários dos rumores sobre Demolidor Born Again traziam também a presença do Homem-Aranha especulada por conta dessa necessidade de colocá-lo mais como um herói de rua, né, e que a melhor forma na visão do Kevin Feige seria também coligá-lo a outro herói de rua, que seria o Demolidor, e eles já fizeram vários, já se alinharam várias vezes nos quadrinhos, já fizeram várias missões juntos, especialmente contra o Rei do Crime. Só que dado o histórico da Marvel de aparições, surpresas em séries, e dado o que estão querendo trazer agora com o Demolidor, principalmente com a vibe dele muito reproduzida pela série da Netflix, isso eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho que mesmo o Matt Murdock aparecendo no Homem-Aranha 3, do Sem Volta Pra Casa, eu acho que a vibe da série agora enfraquece a presença de um potencial Homem-Aranha, mas talvez acaba deixando um pouco a porteira aberta para o Demolidor aparecer num eventual filme do Homem-Aranha se eles fizerem mais street level. Olha, os contratos sempre mudam, mas dentro do que a gente sabe do acordo de Marvel e Sony Pictures, para cada filme do Tom Holland, a Marvel cede um personagem, por isso que teve, por exemplo, o Tony Stark no primeiro, o Dick Fury no segundo, o Doutor Estranho no terceiro, e aí em troca a Sony cede o Tom Holland para uma aparição. Com certeza, o Tom Holland vai aparecer nos dois filmes dos Vingadores. Mas se fosse uma nova trilogia, como é o que a Sony falou que ia fazer, teria ainda uma terceira aparição, poderia ser no filme do, perdão, na série do Demolidor. Mas eu também acho que está um pouco cedo para a gente ter essa certeza, se ele vai me apresentar ou não, já que a gente está tratando de uma coisa que, assim, uma série que já foi remodulada completamente, já foi refeita e que agora parece muito mais focada na antiga série do Demolidor do que no universo Marvel que a gente tem conhecido. Só dando um salve aqui para o pessoal, o Robson que está sempre com a gente apareceu por aqui, o Dario está falando que a Sony não quer um filme do Homem-Aranha urbano e o Rafael está falando que ele gostaria muito do Rei do Crime como vilão, que é o que o povo quer, ele está dizendo, e o Leonardo acha que Venom e mais maior Morales pode ficar um bem bolado, não sei se falando aqui num bom sentido ou num mau sentido. O Thiago está perguntando se a gente vai fazer vídeo da série de One Piece, a gente não vai comentar hoje sobre as novidades da série, mas fica ligado aqui que vai ter vídeo, vai ter mais coisa da série de One Piece, sim. Vamos então partir para o último rumor deste Homem-Aranha 4 por enquanto, que é que o filme vai ter a gata negra. E esse rumor, meus queridos, eu acho que faz muito sentido se a história for a da roupa preta, porque aí você pode até fazer ela como o outro diabinho falando aqui nele e a MJ da Zendaya, que certamente vai aparecer nesse filme, talvez como ali o lado positivo para ele ir. Mas não só saiu esse rumor, como uma insider da Marvel, uma que hoje não é a mais confiável do mundo, naquela My Time Time Hello, mas que durante muito tempo tinha muito acerto. Está dizendo que Sidney Sweeney é a escolha da Sony para esse papel. Sidney Sweeney que está totalmente dentro da Sony Pictures, o Todos Menos Você, ela fez o saudosíssimo Madame Téia deste ano e a Sony quer continuar trabalhando com ela, pensando aí no filme do Homem-Aranha. Jedi, por que ishi? Ishi só porque Madame Téia ou ishi porque você acha que Sidney Sweeney para Gata Negra é muito cara de fancasting, mas é bom ou não? Mas eu acho o fancasting perfeito, eu acho que ela combina com o papel, tem toda a vibe de Gata Negra e principalmente pelo estilo dela e acho que a forma de atuação dela, que ela consegue entregar uma atuação ao mesmo tempo dramática e sedutora. Então acho que isso faz sentido para Gata Negra. Mas você falou de Madame Téia, foi isso que me deu o gatilho negativo aqui, foi isso que eu... Mas enfim, é até bom, é até bom ela fazer a Gata Negra porque ela tira esse negócio aí dos ombros dela, já sai, já lava com sabão, já tira ali com toda a força e vai para frente, segue, não precisa, chega. Então eu acho que é legal sim e eu acho que ela tem a vibe do Homem-Aranha de Tom Holland, eu acho, porque é uma pegada mais para um público mais jovem, sabe? Um público mais teen, jovem, adulto, chegando ali é o público de euforia, que era o público que conheceu ela. A Sidney Swing estourou por causa de euforia. Não foi nem The White Lotus que fez a Sidney Swing estourar, apesar dela ter ganhado um Emmy com The White Lotus, se não me engano. Acho que ela ganhou de uma pessoa. Ela ganhou o Emmy? Posso estar falando besteira, posso estar dando canelada aqui, mas eu acho que ela ganhou para o White Lotus, não chegou a ganhar para o Euforia não. Eu vou confirmar aqui um pouco isso. Ou foi indicada, vamos lá, mas lancei aqui, posso estar falando besteira. Mas o que eu quero dizer é que assim, ela é uma atriz consagrada já pela pouquidade que tem e tem a vibe do cinema infanto-juvenil barra jovem-adulto que os filmes do Homem-Aranha trazem. Então acho que ela com o Tom Holland pode dar uma química bem legal. E ela está contrassenando então com o namorado da colega dela, que é a Zendaya. Então acho que pode ser interessante até para fortalecer a dinâmica. Talvez o teste de química. o que os Instagrams fãs de Zendaya, Sidney Swine e Afins vão fazer se ela for escalada nesse papel. Deus abençoe, porque a internet vai entrar numa situação aí. Não sei se as pessoas estão prontas ou não. Ela foi indicada realmente. Ela foi indicada e ela venceu o prêmio MTV Movie MTV como melhor luta por euforia. grande... Ah, não, mas esse é um baita pênalti. Esse é um baita pênalti. É tipo o técnico lá e o Reino desganou. Não, mas essa cena de luta do euforia que eles estão falando, acho até justo. Acho até justo para quem assistiu. É marcante. Ah, é bom. O professor Ibo Monteiro, pelo visto, meu colega na torcida do Esporte Clube do Recife, mandou um abraço do Maior do Nordeste. Muito obrigado para você também. O Gabriel já está tirando o namoro do Tom Holland. Vai ficar por um fio. Também não é assim, galera. Por um fio de teia. Olha aí. O Gabi Atredes não gostou da ideia. Gostaria de outra pessoa. Eu só volto a dizer, eu acho que, ó, roupa preta, gata preta. Cara, fala um negócio mais simples. Na moral. Fala um negócio um pouco mais simples com esse filme. Não precisa botar tudo isso, não. sabe? Eu acho que eu acho que seria demais. Ah, bota o Tom Holland atrasando o que pega da pista e está tudo bem. Entendeu? Mas aí você também é muito, muito saudosista. Agora, Gil. Aí é muito saudosismo.